e aí o ala galera do canal hoje aqui no mato mais uma vez trazer um trato para a serra galera para as pacas aqui aí meu parceiro olha galera o que que a gente passa aqui ó tá aqui uma sacola de milho manga mais manga e abacaxi para outra serra mais milho ali ó bateria e é isso aí galera estamos aqui mais uma vez na mata chegando na serva lá eu mostro para vocês é galera chegando aqui na serva tá aqui o trato ali ó a menininha olha galera como é que tá aqui ó é bizarro bizarro é tudo macaco pega e sai com mim na mão e derrama a pesadinha aqui ó tá aí galera ó a serra depois de tratada caroço de manga meio espalhado o cano tá aqui e é isso aí galera dê uma força para nós aí se inscreve no canal ativa o sininho compartilhe com seus amigos comente a força para nós aí eu já agradeço aí todo mundo com deus num bar de ribeirão preto eu vi com meus olhos esta passagem quando champanha corria roto no alto meio da granfinagem nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem levantou armofadinha e falou pro dono eu tenho uma fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem por os pés senhor que o proprietário deve barra entrada de qualquer e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café foi uma sarva de parma gritaram viva pro fazendeiro quem tem bilhões de pés de café por este rico chão brasileiro sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro portanto vejam que este ambiente não é pra quark é tipo rampé com um modo bem cortei responde o peão pra rapaziada essa riqueza não me assusta topo em aposta qualquer parada cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra um ar os aposta local e que tem parte de casa um